Milhares de pessoas pularam o carnaval ao som de tatau aqui em Paranaguá. Sucesso nos anos 80! Vamos ver! Não dá pra esconder o que eu digo no roteiro! Não dá pra esconder o que eu digo no roteiro! Quem escolheu Paranaguá para curtir o sábado de carnaval não se arrependeu. Milhares de pessoas lotaram a Praça Mário Rock para acompanhar as apresentações da noite. Abrindo a festa, a banda Santa Vibe levou os principais sucessos do momento do sertanejo e os principais hits de carnaval para aquecer o público. Enquanto a Santa Vibe se apresentava, a secretária de Cultura e Turismo, Maria Platin, celebrou a realização do carnaval em Paranaguá com o show nacional do ex-vocalista do Araqueto, Tatau. É mais um carnaval que a gente realiza aqui na Prefeitura de Paranaguá, com muita alegria, já desde o Banho à Fantasia, que já foi um evento maravilhoso. Tivemos aí mais de 30 mil pessoas pelas ruas do Centro Histórico, um evento inesquecível para quem estava aqui e para quem vê as imagens também. Com a praça lotada, os fãs estavam ansiosos para ver o cantor e poder curtir cada música do seu repertório. Cara, meu coração está assim, ó. Há mil, há mil, mil, sabe o que é mil? Eu vi há 23 anos atrás dele e tirei uma foto com ele. Você não tem noção. Carnaval em Salvador, eu fui atrás do trio dele. Nossa, eu amo eles de muito tempo, eu sou fã. Cheguei aí para Porto Seguro ver o show deles. Vamos juntos, vamos lá. Onde que foi o show lá? Foi um espetáculo, inesquecível. Eu não acredito que eu estou indo agora, 20 anos depois, vê-lo de novo. MPB, eu adoro MPB e eu sou da Bahia. Então o baiano já viu, né? Eu amo isso aí. E aí passou o amor do Araqueta para a filha? Passou. Ele já foi em dois shows, já do Araqueta, lá na Bahia. E ficava passando, né? Gostuminho. Antes de subir no palco, Tutóia, Tatal atendeu a imprensa e falou do sentimento de retornar ao estado do Paraná e poder fazer o carnaval na cidade, mãe do estado. O primeiro é uma honra estar voltando ao nosso querido Paraná, que nos acolhe com muito carinho. O Paranaguá é uma cidade que se preparou para esse evento, se estruturou para esse evento. Estou honradíssimo, né? Levar o carnaval da Bahia um pouco para o Brasil. Eu já faço isso há alguns anos. E acho que é importante também, sabe? A gente dá uma descongestionada naquela realidade de Salvador, que é o nosso carnaval de muitas bandas, de muitos artistas. Mas que a Bahia também precisa sair e mostrar o carnaval em outros pontos do país, né? E voltar para cá, para mim, isso é um motivo de estar honrado. E é um repertório, né? Com as coisas que têm relação com memória afetiva, né? As coisas que não podem faltar nos meus shows. São os clássicos que eu já gravei. Mas também é um repertório extremamente atualizado, com muitas coisas que têm acontecido no mercado. Então, assim, é um show para gregos, para troianos, para montecos, para capuletos, para todo tipo de pessoas. E foram com os sucessos do passado e atuais que Tatal levantou o público. E energia que não faltou para o cantor e os fãs que cantaram cada sucesso em Paranaguá. E energia que não faltou para o cantor e os fãs que cantaram cada sucesso em Paranaguá. E energia que não faltou para o cantor e os fãs que cantaram cada sucesso em Paranaguá. Milhares de Parnanguaras rodaram a Praça Mário Rock para acompanhar o show do Tatal. Mas a festa não acaba por aqui. Este domingo ainda tem Companhia do Pagode. Segunda-feira tem shows locais que vão animar a Festa Parnanguara neste carnaval. A festa não acaba por aqui. Grande Tatal, né? O tempo passa e o Tatal continua firme e forte aí.